A tão falada educação, não se pode desligá-la da base estrutural de diferentes vieses de uma sociedade. E é a partir dela que se constrói o futuro de uma nação, o futuro de um Estado e o futuro da nossa Caxias do Amanhã. O desafio de Caxias do Sul é um desafio nacional, de manter um plano nacional de educação, de uma forma em que todos os alunos possam ir às salas de aula, possam ir para as escolas. E Caxias do Sul, nesse sentido, está bem melhor do que o percentual de participação de jovens, de crianças, nas escolas no Brasil. Na esfera pública, nossos principais desafios continuam sendo uma educação para a vida, porque os nossos estudantes estão na escola para aprender a lenda e conteúdos. A escola é como se fosse uma segunda casa para nós, é muito importante, não só pelo conhecimento que a gente adquire, mas pela formação da pessoa desde o início. A educação precisa, necessariamente, aumentar o investimento. O investimento na formação do profissional em todos os níveis, inclusive na academia, para que nós possamos ter essa nova discussão, não do novo aluno, eu acho que a contemporaneidade da sociedade nessas mudanças precisam ser discutidas. Nesta área da educação, da alfabetização, tranquilamente nós poderíamos ser pioneiros no país. Isso é hoje irreversível. A questão da tecnologia da informação, dos meios digitais, das plataformas digitais é irreversível, que o aluno hoje, ele já está integrado a essa tecnologia lá na casa dele. E é claro que ele traz isso para dentro da sala de aula, para dentro do ambiente escolar. Só que essa tecnologia, ela precisa ser trabalhada também com aulas mais ativas, com metodologias ou aprendizagens ativas, que é o que nós costumamos chamar. A tecnologia, ela vem para dar informação. O conhecimento, ele tem que ser direcionado. Hoje, uma criança de 10, 12 anos, ele tem a informação e não o conhecimento. Nós temos que cuidar quando se fala de democratização, não é do conhecimento, é da informação. Então, a tecnologia, ela é muito positiva, mas depende muito da pessoa ainda. Porque, se não, nós teremos esses nossos alunos buscando informações em sites, que muitas vezes são uns fakes inventados e blogs, que você nem sabe quem está escrevendo. Hoje em dia, a gente tem que tentar utilizar os meios que a gente tem, que é a internet e o avanço tecnológico, para melhorar esses aspectos que estão com dificuldade na parte da educação. Então, por exemplo, a criação de jogos e de coisas que tornem o conhecimento mais acessível é muito interessante. O lúdico, a ludicidade, fazer educação com brincadeiras, com criatividade, com imaginação, fazer com que a criança, ela sinta prazer em estar na sala de aula, é fundamental. Porque quando surgiram as tecnologias, estava dito que o professor estaria fadado ao fracasso. E eu nunca concordei com essa afirmação. Então, eu acredito que não há tecnologia nenhuma que supere o professor. Todo ano, nós temos gente vindo para cá porque tem emprego, porque tem condições de ter melhores atendimentos nas diversas áreas. Caxias tem que estar preparado. Hoje, nós não podemos só, o que se diz assim, nós vamos discutir a educação do formato em sala de aula, de carteiras, de professor, de lousa. Não é só isso. Nós temos que ter essa percepção. Uma coisa é a necessidade. Outra coisa é o que dá para fazer agora. Vai ser sempre uma luta. Eu acredito que pelos próximos 10 ou 15 anos, a projeção de vagas sempre vai ter que ser muito aumentada para que a gente possa dar conta dessa população. Por isso que eu digo, o futuro da educação é, para mim, escola de tempo integral, professor com aperfeiçoamento constante, constante, infraestrutura para as escolas, escolas com infraestrutura, com tecnologia, mas com qualidade, conforto e segurança para os alunos. Porque o sonho, o meu sonho, é que as escolas no Brasil, especificamente em Caxias do Sul, o meu sonho é que a escola deve ser o ponto principal do bairro e que tudo deve girar ao redor da escola e não dos pontos de tráfego. O conhecimento como instrumento de libertação, como instrumento de resgate social. É preciso entender que a educação não tem preço, e sim, grande valor.